E não me chame Nave! Oh! E aí, mano! Tudo suave da nave! Cheguei, cheguei chegando! E nesse clima de casos de família, Ui, quem não assiste, né mano? Mas é o seguinte, Nesse clima que eu comprei uma amiga pra jogar comigo, mano. E ela é muito corajosa, na verdade. E o gato aqui é muito maravilhoso também, meu amigo Ah, isso aí Aí, mano O gato não quis se pronunciar O gato não quis se pronunciar muito Mas então, bora pro vídeo, né Vamos descer aqui na brilha das águas Mano, não sei se você concorda comigo, mas A ranqueada tá uma bosta Sabe o que é? Bosta misturada com merda e cocô, mano É isso aí, mano, tá um lixo Se você concorda comigo, deixa seu like aí e comenta aí, mano Comenta aí que a galera não tem que arrumar isso, mano Mano, quer ir aqui, né Mas a gente tá pegando uma coisa da hora Se Gabriel deixar, né Se ele deixar, porque, mano, os carros se levantam tudo É igual aquelas meninas rodarem Eu saio passando o rosto todo mundo Pois é, ele se levantam tudo Já tô vendo dois psicopatas aí, mano Ih, vai chover grosso agora Mano, o outro tá sem nada, cara Mano, o que foi, mano Tentar lotear ali, né, mano Vamos ver como é que tá a área aqui Caralho Mano, o cara tá jogando de mapa, velho Gabrielão, velho Deixa eu pegar logo essa caveira aqui Que eu não souberto, né Que se não o Gabriel rapila é Mano, na moral Vou tentar juntar pra minha venda aqui, velho Porque os caras ficam ali embaixo Tá ligado? Gabriel já... Essa vai ser a minha melhor ligaríssima Já tem cara de costa aqui Olha a ideia desse cara saiu Mas não viu Vamos segurar essa porra, mano A patinha, a patinha, a patinha Segura a porra Vamos, na moral Vai esconder, vai esconder O cara tá jogando de mapa, mano Tá caindo mais que frutapô do pé de pau, mano o seguinte mas não vamos nem matar muito aqui não velho porque tipo assim eu quero apresentar um pouco do lado de charles pra vocês é porque tiver o seguinte mano as pessoas entra no youtube mano 80% na expectativa de encontrar um bom conteúdo tá ligado que faça ela sorrir porque mano nós estamos em pleno século 21 onde as pessoas estão muito abatida mano a tiara mas você fala assim que não é você mano tipo assim velho a pessoa não sabe o que a gente vivencia então a gente não pode falar entendeu eu não sei o que você passa eu não posso meter a colher onde eu não sei talvez você chegou aqui no canal de paraquedas já peço você para deixar o seu like se inscrever e porque é nós não estamos começando agora é difícil mas vamos que vamos e velho de verdade muita pessoa entra no youtube velho 80% velho ou eu acredito dizer 90% das pessoas sempre com o propósito de encontrar um conteúdo bacana sabe pra poder sorrir assim ó o cabelo caindo na merda então galera como eu tava dizendo pra vocês as pessoas entram querendo um conteúdo bacana conteúdo da hora e por exemplo mano eu sou um tipo de pessoa que eu posso tá na merda mano mas o que eu puder fazer a pessoa se eu sorrir eu vou fazer porque mano eu sou sabe aquela pessoa besta mano e muitas vezes muito atirado perto pelos outros então e galera talvez você chegou aqui mano você tá aí caiu de paraquedas aí tá meio que sei lá com a vida toda bagunçada a charles você fala assim que você não sabe eu sou uma bosta você não é uma bosta cara você não é uma merda tá ligado bosta mano ela é algo tipo que é um alimento que está dentro do seu organismo que não tem mais serventia pra nada esse alimento não tem mais utilidade nenhuma isso é uma bosta isso é uma merda e você não é isso cara você tem o seu valor sabe ai charles mas você não sabe o que é você batalhar a minha vida material amorosa é uma merda cara realmente eu não sei mas você acabou de falar que a vida amorosa material seja lá o que for é uma merda mas você não é uma merda o importante é isso cara o importante é que olha o importante é que deus colocou você nesse mundo como propósito deus colocou nesse mundo como propósito ou seja você pode até tá vivendo uma ocasião não tão agradável na qual você esperava mas depende de você poxa ah mas eu não consigo um trabalho ah no meu trabalho eu não vou bem com quase ninguém cara isso é uma coisa que pode ser sabe analisada com com bastante atenção velho que você pode resolver fácil porque porque você não é algo inútil você tem o seu valor poxa deus deu 10% de inteligência de sabedoria pra você enfrentar o mundo e se ele deu poxa o gabriel já tá sozinho eu vou lá mano daqui a pouco daqui a pouco daqui a pouco daqui a pouco ele vai lá mano e ai depois eu só fui na história então galera deus ele deu a vida pra gente que a gente sabe ir pra cima então a gente tem que saber aproveitar ela mano porque ela é curta tá ligado olha lá ó cara vai que onde veio o cara sobe lá pra lá mano já era então como eu tô dizendo pra você mano você tem o seu valor talvez no seu emprego não dá nada certo, dá um like aí, né mano, dá um like, né talvez no seu trabalho, talvez na entrevista com emprego, você não vai bem, nada parece que não é de ali atrás, mano então, cara, deixa eu gravar esse vídeo, não foi nem tanto, velho, pra poder, sabe mas tá pra tentar ao meu lado pra você você pode ter certeza que eu sou o tipo de cara que eu posso ficar na merda, mano mas o que eu puder fazer pra ver outra pessoa sorrir, eu vou fazer, mano então, você, velho, vai ser minha companhia daqui pra frente desde o primeiro vídeo, aliás e, mano, espero que eu possa trazer conteúdos, mano que possa aumentar a tua autoestima, tá ligado porque, velho, você tem valor, mano talvez as pessoas podem não dar nada por ti, mano mas eu posso dizer pra você que só que você está aqui, mano, nesse mundo aqui, velho contaminado aqui, você tem um ótimo futuro porque, é... ninguém nunca, ninguém nunca cria algo, mano na esperança daquilo, sabe ficar ruim então, se você foi criado de alguma maneira seja lá a maneira que você acredita que eu não posso poder se criticar a religião você foi criado como um gravante, entendeu então para de dizer que você não tem valor, cara que você é uma bosta, que você é um merda porque se você for um bosta, eu só penso porque é o seguinte, eu você não pode partir pra cima do seu inimigo sem você ter uma certeza então, é fácil você saber separar a coisa, mano é fácil você poder mudar a tua rotina no trabalho se está dando ruim porque? porque depende de você talvez a gente próprio fazemos tempestade no próprio copo de água, mano ou até mesmo naqueles copinhos lá que vem de piga, mano porque? porque nós não damos muita atenção a gente passa por um problema a gente já quer morrer a gente passa por um problema a gente já quer deixar de existir, cara sabendo não que nós nós, velho nós, nós mano, sinceramente nós não somos nada nessa terra, velho às vezes a pessoa critica você no Free Fire até por uma esquina que você não tem, velho a pessoa critica você no Free Fire quer decretar o teu valor de acordo a tua vestimenta na rua às vezes você vai trabalhar as pessoas não te dão atenção por conta da sua cor por causa do seu linguajar do seu falar mano, mas o teu valor mano, tá aqui, ó no seu coração, velho então não deixa as pessoas querer ou as próprias pessoas talvez você chegou a conclusão que você é uma voz por conta do que as outras pessoas falam mas você só só pode ouvir aquilo que você quer ouvir você tem que saber limitar os seus ouvidos pra não ouvir aquilo que você não quer ouvir entendeu porque palavra, mano eu costumo dizer que ela machuca mais do que qualquer pancada do que qualquer tiro, velho então a gente tem que ficar ligado no que a gente fala e no que a gente escuta também porque a nossa mente o nosso corpo o nosso psicológico atrai aquilo que a gente escuta entendeu aquilo que os nossos olhos veem então, velho se tá bagunçada a sua vida procura entender ver o que tá proporcionando isso de ruim pra você porque mano, eu tenho certeza que só de você estar aqui me aguentando aqui você é um cara forte você é uma menina forte talvez as suas amiguinhas afastou de você e tal mas, mano isso é coisa que nós estamos tendentes a enfrentar todo mundo no seu mundo tem uma situação semelhante então, cara você tem que trocar o valor dentro de você você tem valor poxa independente de que se os próprios familiares que você não tem talvez você ah, eu não consigo ser bom na vida eu vou tentar ser bom no Free Fire mano, você vai ter que começar a ser bom na sua vida para depois você ser bom no Free Fire porque porque, mano Free Fire é um jogo simples na qual você está aqui se você morrer no jogo você não morre literalmente na sua vida física então você tem que colocar algo que é mais mais importante que a sua vida então começa a mudar a sua vida e começa a mudar a tua vida e depois você vem querer mudar dentro do Free Fire porque o Free Fire é um jogo de aprendizado ai, Thiago eu quero jogar pelo menos igual você mano eu não jogo nada a gente joga o que a gente aprende o que a gente dedica então eu aconselho você dedicar a sua vida mano a sua vida amorosa que está com problema dedicar sua atenção na sua vida psicológica dedicar sua atenção na sua família no seu lar dar mais atenção a sua filha a sua filha a sua namorada e talvez você vai levar um chifrão ai por não por falta de atenção a sua ou vice-versa ou vice-versa é atenção assim para você jogar no Free Fire é tempo dedicação e atenção mano então a gente muita da vez e tem coisa a gente sabe olha já tem cara me dando um tiro aqui mano deixa eu tentar pegar uma encorra aqui ai porra rapaz caralho mano deixa eu tentar mano que lixo eu tô confundindo mano achei que tem então é isso é falta de atenção as vezes um vacilo afeta a nossa vida assim como uma pessoa está na pista dirigindo e por qualquer falta de atenção ele pode morrer e provocar um monte de outra pessoa é atenção então a gente tem que acreditar mais na gente eu fiz esse vídeo aqui mano mas pra gente trocar o papo tá ligado pra você conhecer do lado então seja o que for mano talvez você esteja aí abalado triste com problema conjugal mano você tem valor mano deixa eu tentar pegar ali assim olha tem uma anta aqui mano na moral vindo da festa toda fundida lá mano olha então galera a galera tá assim mano entrei no lugar errado cara eu não acredito velho não acredito velho ai o cara roubou o que o que era do outro mano então galera mano é isso velho você tem valor cara igual esse cara ele confiou acreditou que ele ia me matar e me matou então galera esse foi o vídeo galera esse foi mais um vídeo feito pro canal e se você gostou se inscreve aí gente pra ajudar nós e a tal estamos junto família segue lá nas redes sociais beijão bebeza parceiro tamo junto nessa aí vamos bater uma meta aí vamos 500 likes 500 likes com esse vídeo aí vamos gravar mais vamos gravar mais pra nós vamos com tudo família beijo